O canal Farina do YouTube compareceu hoje aqui em Cambé, nessa quinta-feira, para filmar a feira livre deles aqui, da cidade de Cambé. E produzimos um vídeo com meia hora de duração. Me diverti bastante, o povo de Cambé é muito acolhedor. E gostaria que você assistisse aí no canal Farina. Diretamente de Cambé.